A gente acertar esta. 3 mais 4 igual 28. 7 mais 3 igual 40. 9 mais 5 igual 56. E 12 mais 5 igual o número que nós vamos ter que encontrar. Nas alternativas temos letra A, 60. Letra B, 68. Letra C, 72. E letra D, 64. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é uma questão de raciocínio lógico envolvendo sequência numérica. A nossa missão é encontrarmos a lógica da questão para chegarmos ao resultado. Então vamos para esta outra folha, porque aqui tem espaço para a gente realizar algumas continhas. Vamos iniciar na primeira linha. 3 mais 4 igual 28. Nós sabemos que 3 mais 4 não é igual 28. 3 mais 4 igual 7. O que 7 tem a ver com 28? Se pensarmos um pouco, 28 dividido por 7 é igual 4. Então a lógica da questão pode ser, realiza a adição, depois multiplica pelo número 4. Vamos dar uma limpadinha aqui no espaço. Está calculando. 3 mais 4, 7. Agora 7 vezes 4 igual 28. Temos 28 aqui, temos 28 aqui. Vamos testar na linha de baixo para vermos se essa ideia se repete. Então, realiza a adição, que é 7 mais 3 igual 10. E multiplica pelo segundo. 10 vezes 3 igual 30. Temos 30 aqui, mas aqui nós temos 40. Então não é bem isso. Vamos dar uma limpadinha aqui no espaço. Qual o número que eu multiplico por 10, que vai dar 40? Pode ser o 4. 10 vezes 4 igual 40. Agora sim, nós encontramos o mesmo número. Então a lógica da questão pode ser, realiza a adição e multiplica pelo número 4 todas as vezes. Então o número 4, ele é o número chave da lógica dessa questão. Vamos ver se dá certo. 9 mais 5 é igual 14. 14 vezes 4 é igual. Vamos realizar a continha de multiplicação. 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 56. Nós temos 56 aqui e temos 56 aqui também. Então agora sim, confirmou a ideia. Realiza a adição e multiplica por 4. Agora é só aplicar na última linha para encontrarmos o nosso número. Agora vamos liberar espaço para resolvermos a última linha. Então, 12 mais 5 é igual 17. 17 vezes o 4, que é o número chave dessa lógica. Vamos ter, realizando aqui a multiplicação, 17 vezes 4. 4 vezes 7, 28, deixo 8, elevo 2. 4 vezes 1, 4 com 2 de cima, 6, 68. Então o nosso número é o 68. Temos essa opção 68, temos na letra B. Este foi o exercício de hoje. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.